Ontem te encontrei, você estava tão bonito Demais, parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz, de quem está de bem com a vida Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar, que não está nem aí pra mim Mas você não me engana, sei que você ainda tá bem Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar, e uma eternidade pra se arrepender Dá na cara, dá pra ver no seu olhar, tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir no coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você